Porque ele mesmo diz que mata e que atualmente não está matando o público, porque senão eu seria sua vítima. Eu vejo aqui deputados defendendo, mulheres, a honra, o nome, os direitos, mas não vi ninguém pular em minha defesa. Muitos apenas tentaram fazê-lo calar. Eu lamento profundamente que isso esteja acontecendo no parlamento carioca. Lamento e quero dizer para a vossa excelência, a minha vida todo mundo sabe, ele sabe uma versão criada por ele. A vida dele não. A vida dele tem várias versões. Não vai dar rigorosamente em nada a representação que eu vou fazer contra o deputado. Lamento porque eu olho para os senhores e não vejo ninguém com capacidade de defender uma mulher. Ninguém. Vai ver porque eu não mereço. Quem não pode defender o mais próximo, não consegue defender o mais distante. Esta casa está disponível.